E a fuleiragem continua com os jogos de volta das oitavas da Copa do Brasil. Não teve nenhum vexame dessa vez, Chicó. Os jogos foram quase tudo decidido no primeiro jogo. Quase tudo, João. O Fluminense foi atrás do placar. Verdade, Chicó. Primeiro jogo foi 2x1 por Criciúma, mas o Fluminense não perdeu tempo e fez 1x0 com o Manuel. Pensa numa muleirada grande, João. Foi meio que um chute. Esse lance foi curioso. Escanteio na área, bate e rebate, ninguém queria chutar a bola, até que o goleirão como um bode... E o zagueirão manda pra frente. Esse lance também foi esquisito, João. Lambança do zagueiro que corta errado. Fluminense que não é besta aproveita e manda esse chute meio sem jeito pro fundo da rede. Mas foi um golaço. O goleirão chegou mais atrasado que tartaruga em desfile de coelho. Também o que esse jogo teve de gol por lezeira do adversário. Criciúma entrega o cuscuz com carne de charque pro tricolor que lança pra Fred. Ele avança e toca na direita pra Luiz Henrique que não perdoa. 3x0 e tá classificado pras quartas. Agora é Grêmio e vitória. Primeiro jogo foi 3x0 Grêmio fora de casa. E em casa ganhou de novo. É, e o lance foi meio doido, João. A bola saiu raspando a trave. Mas o VAR chamou o juiz e mostrou que o zagueiro defendeu com a mão. Foi na mão de Rios. E lá, e lá. Além de marcar o pênalti, expulsou o jogador João Pedro. Jean-Pierre foi pra bola e meteu uma cipuada. 1x0 e Grêmio classificado. Vamos pra Bahia e Atlético Mineiro. Primeiro jogo foi 2x0 Galo. E o Bahia começa com esse golaço de roça, João. Achei que o Everson bateu roupa ali, Chico. Agora olha esse lance. Escanteio na área, goleirão espalma, bate e rebate e olha o que esse infiniteto faz. Vixe Maria, João. Quem é esse doente? Germão Conte. Mas o Bahia tava danado querendo virar o resultado. E faz 2x0 de Muleira. É, esse resultado já levava pros pênaltis. Mas no segundo tempo, o Galo fez o que precisava. Cruzamento na área e Vargas diminui de Muleira. 2x1 e acabava de vez com o sonho do Bahia. Galo classificado. Agora é a vez da atleticada. Primeiro jogo foi 2x1 pro Paranaense, que abre o placar com o Christian. Mas o goianiense tava vivo e conseguiu um pênalti. Zé Roberto na bola e empata a fuleiragem 1x1. Agora o pênalti foi pro outro lado. Renato Caes invade a área e é derrubado. Eita, molesta. Ele mesmo vai pra bola e faz. 2x1 pro Paranaense. E no finalzinho do jogo, o goianiense empata. Cruzamento na área, cabeçada e o goleirão como um bode. Mas Zé empurra pra dentro. 2x2. Mas o placar não foi suficiente. O atletico paranaense tá classificado. Vamos pra Juazeirense e Santos. Primeiro jogo foi 4x0 Santos. E entrou de salto alto e quase se lasca. Juazeirense veio pra cima logo no início e abriu o placar com o Ian de Muleira. E o segundo gol não demorou não, viu, João? Falta cobrada na área. Goleirão dá um bufete nela. Mas sobra pro time da casa que cruza de novo e acerta outra cabeçada. 2x0. E quase fez o terceiro, Chico. Escanteio cobrado, cabeçada e o goleirão como um bode. Salvou o peixe. Mas ficou nisso. Santos classificado. É, mas se tivesse mais um tempinho o negócio ia ser diferente. Agora é CR, bem Fortaleza. Primeiro jogo foi 2x1 Fortaleza e jogava pelo empate. Mas ganhou de novo. Pikachu recebe na área. E toca pra Wellington Paulista fazer 1x0 e decreta a classificação do leão. Esse miserável quanto mais velho mais gol ele faz. Ah, ladrão. Eita, que agora é Vasco e São Paulo. Primeiro jogo foi 2x0 Tricolor. E o São Paulo quase faz de barriga. Lembrou o gol de Renato Gaúcho. É, mas a diferença é que eu fiz. Depois é o Vasco quem chega. Juninho tabela com o cano que recebe na área e chuta. Mas o gol é anulado. Juninho toca a mão na bola ajudando no gol. E lá, e lá. O Bombadão viu pelo VAR e anulou. Olha essa sacanagem, Chico. Vixe Maria, João. Parecia street fight. Bombadão expulsou na hora. O que já tava ruim pra quem é ruim ficou mais ruim ainda. Cruzamento na área e Rigoni faz 1x0. Tem jeito pro Vasco não, João. Segundo tempo, mais gol do São Paulo. Toque pra Benítez fazer 2x0. A lei do ex nunca falha. O Vasco diminui com Zeca, que na verdade foi gol contra a de Lisieiro. Aí Leandro Castanho achou pouco e disse, vou ser expulso também, só de ruim. Pablo quase faz mais um, mas ficou nisso. São Paulo classificado. E pra finalizar a fuleiragem de hoje, Flamengo ABC. Primeiro jogo foi aquela sepurrada de 6x0. Segundo jogo, destaque foi o Wellington. Goleirão do ABC pegou bola demais, João. Ele devia ter pego essas bolas no primeiro jogo. Pois é. O Flamengo economizou e ganhou por 1x0. Mas não foi com esse gol de Michael não, porque foi anulado. Será que tava impedido mesmo, Chico? Ei, Laiá. Agora esse foi o que valeu. Vitinho recebe, ajeita de cabeça e João Gomes manda pra rede. 1x0 e Flamengo classificado. É, agora a Copa do Brasil tá mais disputada que Camarão e Self-Service. Deixe seu like nesse vídeo e já assista esse outro com os jogos de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Ficou sensacional. Clique aí. Ficou sensacional. Ficou sensacional. Ficou sensacional. Ficou sensacional. Ficou sensacional. Ficou sensacional.